Mas agora eu já vou chamar a Melissa Alcântara ao vivo de São José do Rio Preto. Por quê, gente? Lá em Rio Preto, ela vai falar uma questão da segurança pública. Para o pessoal de casa entender, Mel, a própria população vai participar, vai responder alguns questionamentos em relação a esse mapeamento envolvendo a segurança pública da cidade. É isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo, Jéssica. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Ao todo vão ser realizadas dez audiências públicas. Hoje pela manhã já foram duas, viu? A primeira delas foi em uma escola municipal na região do Bosque, Zona Leste, aqui de Rio Preto. E o secretário de Segurança Pública foi até essas escolas e conversou ali com a população, com os moradores desses bairros, ouviu as queixas, as reclamações, fez os apontamentos que justamente vão servir ali de norte para a elaboração do plano municipal de segurança pública. E o que esses moradores que a gente acompanhou a reunião disseram? Eles reclamaram, sim, com relação às seguranças. Dizem que se sentem inseguros. Pediram, inclusive, a instalação de um posto da Guarda Civil Municipal, ali mais nas proximidades. Porque eles contam que quando tem um problema, aí demoram muito para serem atendidos. E aí isso vai acontecer em dez escolas aí, ouvindo os moradores de todas essas regiões, para a elaboração desse plano. Além disso, quem quiser também pode preencher um questionário. Esse questionário está disponível no portal da Prefeitura. É só entrar lá, o endereço é riopreto.sp.gov.br barra plano segurança. Aí a pessoa vai colocar ali todas as informações com relação à segurança e também perfil pessoal. E tudo isso vai contribuir, então, para essa construção de um plano de segurança aqui na cidade. A gente sabe que essa pasta é uma pasta nova. O secretário reforçou que Rio Preto tem, sim, índices positivos com relação à segurança pública. Mas, a partir de um plano, então, a situação pode melhorar ainda mais. E a gente, claro, vai continuar acompanhando todo esse processo até que o plano seja definitivamente concluído. Jéssica. É, Mel, realmente está em nossas mãos essa questão da segurança pública. O pessoal de casa precisa participar, porque é muito fácil, gente, a gente ir lá e cobrar por melhorias, né, Mel? Mas a gente não faz nada, a gente precisa começar a mudar essa realidade. Então, vai lá no site, está aparecendo para vocês, responde o questionário, né? Fique a par do que está acontecendo na sua cidade, para aí, sim, você ter propriedade para cobrar melhorias. Então, para cobrar, a gente precisa estar por dentro do que acontece. Está aparecendo, vou chegar aqui mais perto para mostrar para vocês, que está aparecendo aqui o site, tá? riopreto.sp.gov.br barra plano segurança. Então, acesse e responda as perguntas. Seguranca, sem o C cedilha. Obrigada, Mel. E aí, eu vou começar o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o C e o Cog e o C e o C e o C e o C e o